Você já conhece o Hype? O Hype Games é um e-commerce de jogos para PC, consoles e celular também, onde você vai encontrar de forma bem intuitiva, né, seus títulos favoritos. E adivinha só, agora no Hype Games você também vai ter acesso aos títulos da Ubisoft que acabaram de chegar por lá. Por exemplo, Assassin's Creed Origins, que é o meu favorito, convenhamos. Rainbow Six Siege, Far Cry 5 e muito mais. Para comprar o seu jogo favorito é muito simples, tá? Assim que você entrar no site, clique no banner da Ubisoft e você vai ter acesso a todos eles. Clique em Veja Mais para dar aquela espiada mais ligeira no jogo que você está de olho. E já era! Só escolher a versão desejada, clicando lá em Comprar, que o site já vai preparar a sua sacola. Fácil demais! Não perca mais tempo e conheça agora mesmo o Hype Games acessando o link que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. Te vejo no Hype! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje nós vamos testar a demonstração do jogo indie por nome Blind Fate. Esse jogo está sendo produzido por um pequeno estúdio de nome Troglobytes Games, se eu não me engano. Não conhecia, não conhecia os caras nem o projeto, mas hoje alguém que eu sigo no Twitter deve ter curtido alguma coisa deles. Eu sei que o trailer do jogo pintou no meu feed do Twitter. Eu fui correr atrás quando eu vi que a demonstração estava disponível lá na Steam e até já deixo a dica para vocês. Aparentemente o jogo é muito interessante e a demo, se eu não estiver enganado, vai estar disponível até dia 22 agora, de julho. Então vai lá, baixa, testa, depois você me conta o que você achou. Então bora lá, vamos testar aqui. Já peço para vocês que deixem o like matadeiro, que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui no canal. Se ainda não for um inscrito, se inscreva hoje e ative o sininho para não perder nada. Bora lá? São yokais robotizados, alguma coisa assim? Tchau. 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 Mano, que irado. Tchau. 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 que legais é, aqui eu tô vendo umas umas chuvas ali, mas elas estão estão paradas não sei, talvez na versão final elas estejam caindo, como tem que ser tá, aqui eu ataco ah, posso dar uma sequência tiro tá, vambora olha que legal ali, o reflexo tá nossa, mano, isso tá da hora, hein mano, isso tá da hora tá, isso aqui na verdade não tá aqui beleza nossa, tô gostando de ver os reflexos pessoal, olha só a demo não tá em português, tá pessoal o máximo que tem é em espanhol, tá ligado nós éramos humanos pelo jeito e acabamos nos tornando esse ciborgue nossa, mano, mas tá muito bonito, né tá, tem alguns lugares que a gente consegue ultrapassar segura tá, olha aí, mano, a gente tem um sensor hearing, né, sensor de audição tá, vamos coletar a informação eita é, dá pra entender é, dá pra entender, pessoal tá vendo ali, ó isso aqui, o outro ali é água que não tá caindo não sei se isso é é do próprio jogo ou se futuramente isso aqui vai tá mexendo, tá as águas e tal vamos lá tá ensinando sobre os combates e tal beleza, vambora opa, peraí, peraí nossa, velho eu não vi o maluco peraí, peraí, peraí e eu não consigo mudar nada tá o cara é meio que invisível, é isso? aí nossa, minha vida, velho ah, tem parry opa, caceta mano parece uns inimigos invisíveis não, peraí não, peraí, peraí, mano a gente vai pegar o jeito desse negócio aqui tá, vamos lá tá, quanto mais informações a gente pegar do do inimigo mais visíveis eles vão ficando tá bom vai lá, ó o RT é parry vamos já mandando uns tiros aqui que a gente não sabe, mano opa, já começou nossa, eu tô muito ruim velho peraí, peraí ae boa o de cima não pega o peraí caramba nossa, me ferrei minha vida já era vou morrer de novo tinha um cara aqui, mano eu lembro olha lá não tenho bala pronto tá, vamos usar o bagulho da tem alguma coisa aqui pra coletar beleza hum, é arma ah, beleza pra curar é pra cima mano pra recarregar a arma pra baixo vai lá show sensor de luta sensor de luta é esse cara aqui não entendi muito bem o que eu ia fazer mas beleza foi tem alguma coisa pra coletar oh oh, eu não vi ai meu deus o que é isso ah uia interessante velho a gente consegue perceber alguns ó, tem mais um ó, toma toma caramba toma toma perto consegui dar ah eu caí ah beleza pra coletar algumas coisas tem que chegar bem perto do cara ok ok tá tá tô usando já não usa esse aqui não, não, não peraí cara mano uma confusão mas a gente vai pegar o jeito medkit beleza tá a gente tem que usar algumas habilidades pra explorar melhor o cenário, né tá agora tem o sensor de cheiro tá um corpo frio deve ter morrido já faz um tempo tá quem fez isso deve estar perto é isso uuuh uau é, não é isso getting closer ah tá vamos stunar ele cadê ai caramba esqueça esse lance aqui, mano toma o tiro stuna mas que caraca deve ter mais tem mais, mano peraí, peraí, peraí colocar isso aqui, mano que isso aqui dá pra pula vai pro outro lado isso stuna esses caras nossa, não dá acho que não dá pra toma pronto posso te ver puta não tenho arma carrega não tenho arma caramba era pra era pra ter stunado eles era pra ter stunado eles e ter dado aquele ataque, né tá bom vamos lá vamos de novo mas interessante viu interessante mesmo, cara então vamos lá vamos vamos de novo aqui no no sensor aí, ó consigo ver quando sai 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 não, mano já acabou minha arma de novo não é vou morrer de novo caraca é difícil de novo beleza tô vendo ele vai lá mandou stunou não puta eu errei não mas eu entendi eu errei mas eu entendi deixa eu tentar fazer no próximo cadê tô te vendo foi agora sim da hora da hora da hora da hora deixa eu ver aqui se não tem oh tem mais um chegando ai caraca da onde você veio vai tem mais um caraca foi ah, mano mentira tem mais oh, louco é dificinho o joguinho porra, mano vou ficar nisso aqui que daí eu ouço essas desgraças vindo mano olha nem o parry funciona já morri é é é é difícil bem ó, vem um de cada lado isso que me ferra a vida olha olha olha, mano eu aperto o parry não funciona toma 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 isso errei eu ainda tomei golpe ainda olha mano mano, isso aqui é da hora tem outro vindo olha agora foi beleza recarrega beleza ai caceta o que foi isso o louco eu não vi foi isso que me matou aquela hora velho o que que é que isso cara maluco sai sai o ruim quando você volta pra cá você volta a enfrentar os pequenininhos tá ligado eu vou economizar bala essas coisas matar esses caras aqui que são mais de boa vem cá vem aqui tá foi agora vem mais pequenininho vem mais dois pequenininhos pra depois vir um grandão né caramba sai daqui tá ó o grandão tá aqui já ó olha olha o alcance do negócio velho eu não posso atingir ele assim medkit 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 preciso pelo menos ver ele tá ligado pelo menos ver isso ai tá quase tá quase tá quase eu acho que ele tava stunado a mentira mano que isso aqui ainda pega tá quase opa tô te vendo deixa eu colocar funciona agora o tiro nossa contra ele não funciona velho funciona o tiro mano vai se ferrar tá quase morrendo vem cá safado mano o alcance disso aqui é absurdo agora morreu não agora vai porra peraí não deixou nada deixou acho que mais nada né deixa eu dar uma olhada ver se não tem nada 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 vambora eu vou ir sempre assim agora porque os bichos parecem invisíveis que isso é novo é novo é bicho novo é bicho novo meu deus é bicho novo definitivamente é bicho novo caraca é bicho novo é bicho rápido mano morri não tem medkit não tem nada morri parece um samurai com uma uma katana enorme sei lá eu tenho que beleza parry ok ah e tem esse que não pega beleza eu não tenho mais nada é é é caceta mano tá defendo não é o terceiro que não dá pra defender defendo defendo sai vazado é não tenho nem que atingir ele depois depois da segunda esquiva eu tenho que sair vazado não não tem que bater mano bate aqui defende bate aqui defende e já sai vazado não não sai sai ó sai vazado é mano eu acho que é isso aí sai vazado é é um samuraizão mesmo mudou a variação mudou a variação mudou a mentira sai fora o que é isso mano mano essa desgraça é boss mano eu tô achando que esse negócio é boss velho desgraça muito ó Vamos lá. Tá. Chavinho. Boa, bolinha. Agora ele vem, ele vai dar aquele golpe indefensável. A gente vai lá e continua a sequência. Vai lá. Agora eu peguei o jeito, mano. Eu acho. Ó, a bolinha é bem mais rápida, ó. Não, Calil. O lugar é errado, mano. Ó. Tô espertão de ser, mano. Olha que espertão. Agora vem rapidinho, ó. Olha lá, ó. Aproxima a gente mata ele. Vamos, safado. Vamos, safado. Ó, beleza. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Agora ele vai, mano. Morreu. Uuuuh. Pera aí. Era boazão esse aqui. Não deixou nada. Palhaçada. Nada funciona. Opa. Não. 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 Opa. 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 Ah, é o cachorro dele Nossa, achei que a gente ia lutar com esse negócio Jurava que a gente ia lutar com esse negócio Legal, mano Legal É, legal É só isso, né Só pra gente poder experimentar um pouquinho Pô, gostei Achei difícil de início e tal Mas depois que a gente pega as mecânicas e tal Entende como é que funciona os ataques As variações dos inimigos, dá certo Bom, testem lá E aí vocês me falem o que você achou Ou melhor, né Pelo que vocês viram aqui Comentem, tá Não se esqueçam de deixar o like se você gostou Se você não gostou Pelo Liu, deixa o like também E se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza Não se esqueça de seguir o Liu nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo Também não se esqueça de dar também uma espiada Lá no ProPlay, cara O energético feito pra gamers Pra não dormir no gameplay Pra ter foco no jogo ProPlay Link na descrição, vai lá Eu recomendo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus